Pessoal, parece que a queda da Terra Luna realmente preocupou a Tether e eu sempre tive lá as minhas dúvidas em relação à questão de transparência. E agora parece que a Tether definitivamente quer melhorar, apesar de estar errada até praticamente antes de ontem, mas vamos relevar. Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e já chega se inscrevendo nesse canal, deixando seu comentário e seu like para ajudar esse canal a crescer. Hoje primeiramente vamos dar uma olhada no Bitcoin e algumas altcoins que eu acredito e acredito inclusive nos fundamentos e para isso eu vou usar a plataforma da Atani, onde eu tenho todas as corretoras em uma só e sinceramente eu estou ficando mal acostumado com a praticidade dessa plataforma. O primeiro link na descrição desse vídeo vai ser para você se cadastrar na Atani caso você ainda não tenha feito isso e o segundo link vai ser referente ao tutorial. E só por aqui nós vemos como o mercado está em uma forte baixa, a dominância do Bitcoin está aumentando em 42,4% e as altcoins estão entrando para o top 10, como o Tether, o SDcoin e a BUSD. E nesse caso o que acontece é que o valor de todo o mercado baixa e as stablecoins por serem estáveis permanecem em seu valor e por consequência sobem no ranking. Aqui no gráfico semanal do Bitcoin não mudou muita coisa, estamos indo para a oitava semana de queda e desde o último topo histórico, atingimos uma perda de cerca de 61, 62%, onde desses 62%, vamos ver aqui, 44% ocorreram nessas últimas oito semanas. E por enquanto o preço não retestou esse fundo aqui em cerca de R$ 26 mil. Eu continuo com a minha tese de que o Bitcoin pode sim repetir esse mesmo movimento que ele fez aqui dentro da linha de tendência de alta e pode projetar esse movimento aqui depois de rompido essa linha de tendência e pode voltar a testar ali a região dos R$ 20 mil de novo. Aqui no gráfico diário nós poderíamos estar dando início a uma pequena lateralização, mas ainda é muito cedo para dizer isso. Então antes de uma confirmação eu não entro em nenhuma operação nem comprada nem vendida nesse momento. No caso eu continuo apostando no hold e vendo a queda como uma grande oportunidade de compra e aproveitando esse preço que talvez não se repita mais nem tão cedo, ou talvez nem se repita mais na história. Agora vamos para o gráfico do Ethereum, onde só olhando aqui para o indicador de RSI, de índice de força relativa, já se constata aqui uma região de sobrevenda, ou seja, uma forte área de acumulação. Aqui no gráfico semanal nós podemos ver que o Ethereum vinha caminhando em pivô de alta fazendo topos e fundos ascendentes até o momento que começou a fazer topos e fundos descendentes rompendo essa linha de tendência de alta. E mesmo o indicador mostrando sobrevenda nessa região, mesmo assim eu ainda prefiro não entrar com operações enquanto o mercado não definir mais ou menos um padrão por onde ele vai seguir. Aqui no gráfico do BNB também não mudou muita coisa. A moeda acompanhou o movimento do Bitcoin como já se era esperado. E aqui nós podemos ainda constatar que as médias móveis de 100 e 200 dias continuam acima das médias móveis menores de 8,25, indicando tendência de baixa. E agora vamos para a Ada Cardano. Aqui no semanal nós podemos ver que ela continua respeitando a linha de tendência de baixa. No gráfico diário nós vemos aqui que ela conseguiu se manter acima da linha de tendência de baixa. E ativando aqui as médias móveis também para a moeda, a gente constata o mesmo caso da BNB, onde as médias maiores de 100 e 200 estão posicionadas acima das médias de 8,25, indicando também tendência de baixa. Acho que compra para fazer hold também é interessante, principalmente porque eu acredito muito nos fundamentos dessa moeda. Agora vamos dar uma olhada aqui no gráfico da VAX, essa que sofreu também com a queda da Terra Luna e que vinha nitidamente no movimento de alta, quando lateralizou e entrou num movimento, num canal de baixa. E com a queda da Terra Luna ela acabou rompendo aqui esse canal, mas aos poucos está parecendo que vai recuperar aí o fôlego, né? Mas aí para entrar a gente precisaria de um movimento mais confiante disso, né? Então vamos aguardar os próximos capítulos para a VAX. E bom pessoal, o que está acontecendo agora é que a Tether está querendo se regular e até antes de ontem eles faziam tudo errado. E agora vendo o tamanho dos reguladores que estão por vir, eles estão querendo aumentar o seu volume e diminuir a sua exposição a riscos. Nos últimos seis meses a Tether reduziu 50% do tamanho dos documentos comerciais. Esses papéis comerciais são um tipo de ativo de grandes empresas para pagar por obrigações de dívidas de curto prazo e de maneira geral são títulos de dívidas emitidos com o objetivo de captar dinheiro. Foi quando ocorreu aquele evento onde foi noticiado que 76% do lastro do SDT era composto por esse tipo de investimento de papéis comerciais e de quebra o mercado especulou que parte desses papéis teria sido emitido pela Evergrande. Mas isso nunca foi comprovado e também causou uma certa desconfiança quanto à segurança da OSDT. E em suma, pessoal, eles estão substituindo esses papéis comerciais que são mais lucrativos e mais arriscados por títulos americanos que têm menos lucratividade e são menos arriscados que os papéis comerciais que têm grande risco de confisco, de desvalorização, inflação e etc. E esse anúncio chega quando? Justamente quando temos a queda do OST. Será que a Tether está com medo realmente de ver a história se repetir e por quê? Bom, isso a gente vê nos próximos episódios. Muito obrigada por terem assistido e até mais.